Havíamos existido fazia muito tempo e, ao contrário do que eu tinha imaginado, o próprio desaparecimento não era absolutamente doloroso. Você se transforma em fumaça. Com os restos, os do futuro fazem o que podem. Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai conversar sobre o livro Cramp, da autora Maria José Ferrada, que é chilena e está chegando no Brasil agora com esse lançamento da editora Moinhos. Fiquei muito feliz de eu poder ler esse livro antes de todo mundo, né? Eu, a Bárbara do BD Barbari e a Milka do Milcaretas, a gente fez uma live de lançamento desse livro agora há pouco tempo e foi muito legal fazer isso, não só pela oportunidade de ler o livro, que é um livro muito bom, mas também por ter feito isso junto com as gurias e cada uma a seu modo de ter trabalhado aspectos do livro que nos chamaram a atenção e eu acho que foi uma das lives que eu mais gostei de participar porque realmente ficou bem completinha. E lá a gente falou um pouco sobre o livro de forma geral e eu senti vontade de apresentar ele de uma outra forma aqui para vocês no meu canal e é isso que eu vou tentar fazer hoje. Mas antes de mais nada, se está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui e se gostar, se inscreva, que isso é muito importante. Deixe um joinha nesse vídeo e compartilhe com quem também gosta de ler porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Bom, esse é um livro bem curtinho. Eu classificaria ele como uma novela porque ele tem em torno de 88 páginas e nem tudo isso é de história mesmo. Tem aqueles elementos paratextuais antes e depois. Mas é um livro que a gente consegue ler em um dia só. Embora eu não recomende que a pessoa leia de uma sentada porque se a gente lê de uma forma muito rápida é possível que deixe passar alguns detalhes que eu acho que são bem importantes para a narrativa. E sim, eu li esse livro num dia só, mas eu comecei pela manhã e fui terminar só à noite porque eu quis ir lendo e fazendo anotações. E eu acho que isso deu um gás muito bom para a leitura porque eu pude ficar observando cada entrelinha que ela tinha, né? Por que eu digo isso de observar essa entrelinha? Porque esse livro é narrado desde uma perspectiva infantil, digamos. É uma adulta que está lembrando coisas da infância mas essa voz narrativa se mistura tanto que ela fica como se fosse uma voz infantil. E aí, por ter esses traços de criança pode parecer que ela lê o mundo de uma forma muito simples, muito singela e muito lúdica. Só que não é bem assim. Eu leio esse livro como uma grande metáfora para o período em que ele está inserido ali no contexto histórico que é a ditadura chilena. Nesse livro, então, a gente tem a história da Amy que é a protagonista, que é uma menina de uns sete anos que está ali aprendendo algumas coisas sobre o mundo, aprendendo a se virar sozinha porque ela tem uns pais um pouco diferentes do que seria normal. Ela tem uma mãe que a gente não sabe muito bem porquê, mas é ausente, uma mãe ausente, que ela diz que não é uma mãe inteira. e um pai que é cachorro viajante e viaja muito mesmo a trabalho. E é a esse pai que ela vai se ligar para tentar ter algum tipo de relação familiar, afetiva e ela começa a estabelecer com ele uma relação bem diferente do que a gente esperaria de uma relação pai e filho. Mais do que isso, eu acho que eu não posso falar sobre a relação deles porque senão eu estragaria boa parte da história. Porque, como eu disse, é bem curtinha. E esse livro tem uma estrutura de capítulos curtos então a gente lê, por exemplo, o primeiro capítulo é meia página o segundo também, o terceiro também é muito difícil que os capítulos se estendam e isso dá uma agilidade muito grande para o texto mas, ressalto de novo que a gente precisa ter cuidado para não cair nessa armadilha de ler correndo porque senão realmente pode deixar passar algum detalhe. O que eu gosto desse livro é a simplicidade mesmo com que ele é feito mas que consegue trazer ainda algumas ironias que eu acho muito, muito legais que é típico de uma voz da criança, sabe? A gente consegue reconhecer a criança que está narrando isso porque ela faz umas gracinhas e umas relações que só mesmo uma mente de uma pessoa pequena poderia fazer pequena na idade, quero dizer, né? Por exemplo, ela tem com esse contato com o pai acesso a algumas ferramentas que ele usa porque o pai é representante de uma marca uma marca de serralheria que é a Cramp, que é dar o título ao livro e aí ele vende prego, martelo, furadeira, enfim, todos esses artigos e ela tem acesso a isso desde muito cedo e como ela não vê muita coisa de fora do mundo aquilo serve para ela como um grande aprendizado, né? Ela faz várias comparações com isso e aí tem uma partezinha do texto que ela diz, por exemplo, que a relação com o pai era muito íntima que tinha uma espessura 12 milímetros como os parafusos Cramp, sabe? E ela vai fazendo esse jogo o tempo inteiro Acho muito bonito a forma como ela lê também o mundo dizendo que o universo foi feito por um grande carpinteiro e ela vai o tempo todo se referindo a esses produtos que constroem casas que deixam casas firmes e essa imagem é também muito forte no livro, né? A ideia de algo muito bem construído que jamais vai desmoronar Só que a gente sabe que a vida nem sempre é assim tão simples, né? Então algumas coisas vão sim desabar ao longo dessa narrativa Mas eu falei para vocês que tinha um pouquinho de ditadura chilena no fundo e isso aparece através de outros personagens Também da mãe dela através dessa mãe ausente, né? Que ela não entende muito bem quando ela é pequena o que tinha acontecido E através também de outros personagens secundários não o pai dela, mas os amigos Então tem um fotógrafo que vai atrás de algumas coisas fazendo pesquisa para tentar encontrar os desaparecidos da ditadura A gente tem outros vendedores que vão tentando também estabelecer sistemas para conseguir ter um pouco mais de dinheiro e aí eles vão burlando algumas regras e isso mostra também um pouco da vida econômica daquela época e a gente vê a decadência lentamente, né? Dessas questões mais econômicas e financeiras mesmo de um povo que está sendo abalado por essa estrutura da ditadura chilena E além disso toda a ditadura perpassa pelo menos como eu vejo, né? As relações familiares que ali se estabelecem Então é como se eles estivessem sempre se protegendo sempre fazendo coisas para tentar se manter vivos E aí vai ter personagem que vai se envolver com a ditadura ou melhor, com o movimento contra a ditadura e outros que vão preferir se afastar E lentamente a Amy, que é a nossa narradora protagonista vai percebendo isso vai percebendo todos os esquemas as estruturas e aí com oito anos de idade ela já tem uma visão de mundo que é bastante avançada especialmente nas negociações que a gente vê ela fazendo com os adultos que ela vai aprendendo por ver eles fazerem Então é bem interessante isso É difícil eu gostar de um narrador protagonista infantil no caso mas essa aqui eu acho muito legal E a linguagem da Ferrada é muito direta porém ela faz alguns efeitinhos assim que eu chegava a dar uma risadinha sabe? Lendo porque pensava Ah, eu estou vendo o que você está fazendo Então eu gostei muito do humor que tem na narrativa gostei da forma como ela escreve acho que ela vai direto ao ponto não enrola muito e ainda assim consegue surpreender a gente E bom, é isso o livro é bem curto não quero mesmo me estender aqui mas eu gostaria muito que vocês lessem que tivessem a oportunidade porque é uma autora chilena que está chegando aqui para a gente é o primeiro romance dela para adultos, digamos ela já escrevia livros infantis e esse livro já recebeu três prêmios lá no Chile então ela já chegou fazendo bastante barulho e acho que tem coisas bem interessantes para dizer para a gente Fica a minha recomendação de leitura e caso vocês tenham interesse em comprar esse livro eu vou deixar aqui embaixo no box da descrição um cupom que agora o canal tem em parceria com a editora Moinhos se vocês utilizarem meu cupom vocês ganham 10% de desconto mais frete grátis é ótimo e podem ter o acesso a esse livro que é uma forma também de incentivar a própria produção dessas editoras independentes vou deixar então o cupom aparecendo aqui que eu leia latinos10 e aí vocês podem colocar esse cupom lá no carrinho na hora de finalizar a compra e vai aparecer a diferença de preço para vocês e gente eu não estou com o livro físico aqui para mostrar para vocês porque ele estava em pré-venda quando eu li e nesse momento ele deve estar a caminho aqui de casa o livro físico mas eu deixei a capa para vocês verem que desde a capa ele já é super impactante com essa menina fumando um cigarro uma menina pequena e isso diz muito também do posicionamento da personagem no livro então acho que dá para dar uma intrigada em vocês a partir disso espero que vocês tenham gostado desse vídeo muito obrigada pela companhia até aqui e a gente se vê no próximo Música 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 Música